Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Uma casa na cidade nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto, sei que sim eu vivo só Só me alegra quando pia lá pra quem está fundando É o meu murchitão e o chororom É o meu murchitão e o chororom Quando rompe a madrugada, canta o grau do carijó Via triste a coruja na mureira do faió Quando vai enladecer, via triste o jaó Só me alegra quando pia lá pra quem está fundando É o meu murchitão e o chororom É o meu murchitão e o chororom Não me dou com a terra roxa Nem com a seca, larga pó Na bachada do areão Eu sinto um prazer maior A rolinha quando anda A areia não faz caracol Só me alegra quando pia lá pra quem está fundando É o meu murchitão e o chororom É o meu murchitão e o chororom É o meu murchitão e o chororom Eu faço minha caçada Antes de sair o sol Mesmo em casa de catuxo Patrona de piacom Tenho murchitão e cachorro Pra fazer o rovoló Só me alegra quando pia lá pra quem está fundando É o meu murchitão e o chororom É o meu murchitão e o chororom Quando eu sei de uma notícia Que eu vou cantar melhor Meu coração dá balanço Me cabreiro e o panzaró Suspirou e sai do meu peito Que nem bala de velor Só me alegra quando pia lá pra quem está fundando É o meu murchitão e o chororom É o meu murchitão e o chororom É o meu murchitão E o chororom E o chororom Amém.